Do portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 11 de outubro, quarta-feira. Vamos aqui para os destaques do nosso JC, lembrando o seguinte, hoje nós teremos várias entrevistas do Notícias da Manhã, uma entrevista com a secretária de saúde, falando sobre várias situações aqui da saúde do município, né? Teremos também uma entrevista às 10 horas com o doutor Antônio Nunes, ele é o diretor de perícia técnica no estado do Piauí e que traz novidades aqui para a cidade de Floriano, só que a nossa entrevista também vai sempre fazendo questionamentos acerca de várias dúvidas que nós temos sobre o trabalho da perícia. E também essa senhora aqui, que é o nosso primeiro destaque, nós estamos agendando uma entrevista com ela. Primeiro destaque aqui, mãe desesperada busca ajuda para salvar o filho das drogas em Canavieira. Nós vamos, dona Ana, vamos conversar com ela. O horário vamos definir, mas vai ser ainda pela manhã, você não pode perder. Segundo destaque, já está 124 horas, parabeniza a amiga Adriana Araújo pela passagem do seu aniversário. Gente boa essa menina, viu? Eu gosto de chamar de pastora. Nossa colega que fez aniversário ontem, a gente faz essa homenagem para ela. Vamos aqui para o nosso terceiro destaque. Nesta quarta-feira, 11 de outubro, tem reunião de Alcoólices Anônimos. O nosso quarto destaque, escritor Celso Carvalho, lançador de livros em Floriano. Ele é piauiense, mas mora em Minas Gerais. Quinto destaque, o time do curador vira para cima do Santos e está nas semifinais da Copa Floriano de Futebol. E no sexto destaque, familiares do homem desaparecido tentam conseguir um drone para auxiliar nas buscas. Tá, esse é o Dorival Alves, desapareceu no dia 6, a família está desesperada. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você. ... E aí Obrigado.